É simbolo, excelente, a majestade, a coelho da macacada. É isso aí, presidente. Tá eleito, presidente, tá eleito. Eu quero saber o seguinte, o senhor já tem discurso de posse? Sim, claro. O senhor Temer tem. O Temer é o Drácula desastrado. Como é que é o negócio? Primeiro escreve carta de corno em latim. Agora vaza áudio com discurso de presidente. Ejaculação precoce, né? Isso é um caso típico de ejaculação precoce. Dupla, né? Dupla. Agora só falta ele vazar nude. Olha, não provoca. Quando o Temer vai, o Brasil inteiro quer saber, quando o Temer vai vazar nudes da Marcela. Mas você sabe que na internet já tá correndo uma montagem, né? Ah, qual é? Eles pegaram aquele nudes do Stênio Garcia e botaram a cara do Temer. É uma esculhambação. Completa. Não, esse áudio, Brasileiro. E a voz do Temer? Como é que é? De mordomo de filme de terror? Como é que é? Salvação nacional. O áudio parece trilha sonora de filme de terror. União. É, domingo à meia-noite encarnarei no teu cadáver. E é verdade, eu resumo do áudio, acho que é esse mesmo. Dilma. Domingo à meia-noite encarnarei no teu cadáver. Que medo. E a Dilma deve ter cada pesadelo. Mas quem não teria? Agora, você acha que... Quero ser presidente. Mordomo também é gente. Ele devia gravar um áudio assim. Quero ser presidente. Mordomo também é gente. Agora, excelência, me diga aqui uma coisa. Você acha que ele é o vampiro desastrado? É, o Drácula desastrado. Ele morde a orelha, né? Em vez do pescoço. Sim. Direto na orelha. Sim, porque escreve carta de corno em latim. Vaza áudio. Duralex, sete lex. Só falta ele... Só falta ele... Sabe, só falta ele roubar a faixa no meio da noite e ser filmado pela câmera de segurança. Imagina a cena. Ele entra ali com aquela cara de Drácula. Isso, com aquela capa. Perto e perto. Aquela capa, aquela capa. Puxa a faixa, que a Dilma deve dormir com essa faca, né? É, ela deve dormir de pijaminha de flanela, com estampo do Tia Guevara e a faixa. Aí ele vai parar e puxa a faixa. Quando ele puxa a faixa, é filmado pela câmera de segurança. Vaza o vídeo. E a Dilma dá aquela viradinha assim, que parece que vai acordar e não acorda, ele para de puxar. Aquele ronquinho, aquele ronquinho básico. Solta o som do Temer aí, olha só, ouve aí. Muitos me procuraram para que eu desse, pelo menos, uma palavra preliminar à Nação... Preliminar. Não, repara, preliminar. Domingo à meia-noite encarnarei no seu cadáver. E a comissão do impeachment, presidente? Não, não é a comissão do impeachment, vou deixar. Eu fiquei vendo. Parece a escolinha do professor Raimundo, viu? Não dá uma vergonha. Teve uma hora que foi começão de impeachment. A Jandira Feghali traçou duas esfingas ao vivo. Traçou, é? Sim, duas esfingas. Caraca. Falei, é traição a mortadela. Só faltava a esfirra, você do Rabibis. Racha na base da mortadela. Sim. Esfirra. E tem deputado, Bocheca, que em vez de mostrar a Constituição, mostra a capa da veja. Mas peraí. E defendo que metade é investigada em casos de corrupção. Ali o prontuário é enorme. É. Não tem santo, não. Os corruptos contra a corrupção. A excelência. Pois não. Olha aqui, eu quero saber o seguinte. Na lista de nomes complicados, temos, só porque os ouvintes pediram para a gente refazer aqui a lista, tem a Aedes aegypti, chikungunha, impeachment, judicialização... Odebrecht. Odebrecht. E coercitiva, não é isso? Coercitivamente. Coercitivamente. E offshore. Brasileiro sofre, viu? É bom mesmo se nós estivéssemos no Peru, né, presidente? O partido seria Pepeca. É, não. É Pepeca. É. O candidato é Kuzinski. É. Resolvia tudo, né? E o país é o Peru. É. O PGN lá deve ser forte. Não, o PGN devia se unir a Pepeca. E o slogan é ótimo, do Kuzinski. É, como é que é? Pepeca. El Peru te necessita. Tem placa aí, Excelência? Tem, Buecha. Tem aqui um direto de Papagaios, Minas. Papagaios. Minas. Supermercado do cabeçudo. É do Milton Neves. Até amanhã, Excelência. Até amanhã, Excelência. Põe!